Existem dois tipos de pessoas, dois grupos que se dividem com relação a dinheiro. Vamos falar de dinheiro aqui. Se você assiste meus vídeos, você vê que eu não passo muita mão na cabeça, né? Que eu não tenho mimimi. Então a gente vai falar aqui de um assunto que é muito tabu. Muita gente pensa, ah meu Deus, dinheiro, dinheiro é uma coisa suja, dinheiro é a causa de todo mal, eu não mereço ganhar dinheiro e por aí vai. Então a gente vai falar de dinheiro, dinheiro, grana, legal? Desse vídeo aqui é disso que a gente vai falar. Então vamos lá. Não que o dinheiro seja a coisa mais importante, tá? Mas ele é muito importante, muito importante, porque você tem que saber colocar o dinheiro no lugar dele. Não ele mandar em você, mas você mandar nele. Mas você não pode desdenhá-lo, porque ele é importante sim e ponto. Então vamos falar de dinheiro. Existem dois grupos de pessoas, dois grandes grupos. Vamos colocar aqui que existe um grupo que é muito maior que o outro. Existe esse grupo aqui. Então vamos pegar aqui o primeiro grupo das pessoas e existe esse grupo aqui, que é um grupo menor. Esse grupo aqui é o grupo das pessoas com relação a dinheiro. Tem dois grupos aqui, né? Com relação a dinheiro. Esse grupo aqui é o grupo das pessoas que não ganham dinheiro. Elas não ganham dinheiro. É um grupo gigante, grupo de pessoas que não ganham dinheiro. E esse grupo aqui é o grupo das pessoas que ganha dinheiro, que ganha dinheiro. Qual é a diferença entre esses dois grupos? Existem algumas palavrinhas aqui, que eu vou colocar aqui nesse flipchart, que diferenciam um grupo do outro. A primeira coisa que diferencia esse grupo aqui é que esse grupo, ele gosta de dinheiro. Ele gosta, ele gosta de dinheiro. Gostar de dinheiro. Você tem que gostar de dinheiro. Ah, mas Conrado, eu gosto de dinheiro. Mas será que você gosta mesmo? Que sacrifícios que você está disposto a correr ou a sofrer por dinheiro? Não estou falando de coisas desonestas, não. De você sair roubando. Não, eu vou roubar. Esse é o sacrifício. Não, não é isso que eu estou falando. Dentro de uma condição de contorno, que é a condição da honestidade, da integridade, da lealdade, da fidelidade. Dentro disso, quais são os sacrifícios que você está disposto a correr? Ou trabalhar no fim de sala de semana? Não sei se você sabe, mas agora, nesse momento aqui, é sábado. E é sábado às 11h10 da manhã. Estamos aqui, eu e o Felipe, aqui, que está filmando aqui, no sábado, às 11h10 da manhã, aqui na sacrifício que você... E todo mundo fala, nossa, Conrado, você tem uma vida muito fácil, né? Sábado, 11h10 da manhã. Ok? Qual é o sacrifício? Você tem que gostar de dinheiro. Uma outra coisa, você tem que gostar de vender. Você tem que gostar de vendas. Vender. Você tem que vender. Gostar de vender. Gostar de vender? Será que você se sente subserviente quando você vende? Será que você se sente menor? Será que você se sente um picareta quando você vende? Depende do que você está vendendo. Se você estiver vendendo coisa ruim, você se sente picareta mesmo. Se você estiver vendendo uma coisa boa, que vai realmente ajudar as pessoas, você está ajudando elas. Você ajuda elas a comprar. Você vende. Qual é o planejamento de vida que você tem? As pessoas que gostam de dinheiro, que gostam de vender, elas têm um planejamento de vida. Qual é... Com quem você está se conectando? Em termos de amigo, em termos de sócio, em termos de parceiros, em termos de relacionamento, em termos de cônjuge. Com o que você está se conectando? Com pessoas derrotistas, que falam mal dos outros, que não trabalham, que querem os atalhos, né? Os atalhos. Ou você está se conectando com gente que realmente está ali, batalhando, fazendo as coisas certas, sabe que a coisa não vem fácil. Não é assim, ah, vem fácil. O que é fácil nessa vida? Não tem nada fácil nessa vida. Então, esse lado aqui é das pessoas que ganham dinheiro. Elas ganham dinheiro mais do que a sobrevivência. Porque tem o dinheiro da sobrevivência. Isso aí um monte de gente ganha. Tem uma vida... Tem uma frase de um cara chamado Jim Rohn, que eu adoro, que é... Se você só topar fazer coisas fáceis, a sua vida vai ser difícil. Se você topar fazer coisas difíceis, a sua vida vai ser fácil. Os sacrifícios. A luta para fazer alguma coisa que realmente vai te trazer resultados. E outra, coisas que pouca gente topa fazer. Porque se você faz aquilo que pouca gente topa fazer, o que vai acontecer é que você vai ter um lugar de menos concorrência. E se essa coisa aqui conseguir te dar dinheiro, você vai ganhar dinheiro. Então, aqui, você tem que gostar de dinheiro, tem que gostar de vender. Porque é a venda que traz o dinheiro. Nem que seja a venda de si mesmo. Não é se vender no sentido pejorativo. Ele se vende por qualquer dinheiro. Não é isso que eu tô falando. É você se apresentar de maneira eficiente. De maneira que as pessoas confiem em você. De maneira que você se apresenta. O teu nome chega antes. Guarda essa frase. O nome chegar antes. Quando o seu nome chega antes de você, quando você chega, as pessoas já falam. Chegou. Chegou o fulano. Eu faço o meu nome chegar antes de mim. Antes de mim. Não. Eu não tenho que chegar lá e falar, ah, tudo bom. Quem é você, Conradador? Eu falo, você faz o que? Conradador, eu faço tal coisa. Não. O meu nome chega antes de mim. As pessoas que ganham dinheiro têm estratégias para ganhar dinheiro. E estratégias para guardar dinheiro. Estratégias para diminuir custo. Porque elas realmente pensam nisso. Estratégia para ganhar dinheiro, eu falo, se você olha meu canal do YouTube, meu Instagram, cara, eu falo muitas estratégias para ganhar dinheiro. Muitas, mas muitas estratégias. Muitas estratégias. Eu ganho dinheiro. E eu ensino como ganhar dinheiro. Honestamente. Eticamente. Legalmente. De maneira íntegra. Mas dinheiro não é a causa de todo mal. Dinheiro é apenas uma ferramenta que potencializa aquilo que você é. Se você for uma pessoa que tem coisas ruins dentro de você, o dinheiro vai potencializar as coisas ruins. E aí você vai começar a fazer muita bobagem com o dinheiro. É melhor você não ter dinheiro. Mas se você é uma pessoa que tem coisas boas no coração, se você traz coisas boas... Lembra? Alimentar bem a sua mente, o seu coração e o seu estômago. O que você coloca no seu organismo? O que você nutre de sentimentos no seu coração? E o que você alimenta de pensamentos na sua mente? Quando você alimenta corretamente essas três vias de alimentação de você como indivíduo, você nutre bons pensamentos, você nutre bons sentimentos, você faz com o dinheiro coisas boas. E aí é bom você ter dinheiro. Porque o dinheiro vai parar na mão de alguém. E ele pode parar nas suas mãos. Qual é o planejamento de vida que você tem? Qual é o planejamento de com quem você está se relacionando? Já falei isso, eu vou voltar a falar. Com quem você está se relacionando? Alguém que não gosta de dinheiro, que não gosta de vender e que por isso tem uma vida difícil. Uma pessoa que não tem a mesma missão que você de ajudar as pessoas. Uma pessoa que quer que o mundo se exploda, que pensa só nela. Com quem você está se relacionando? Amigos e relacionamento? Relacionamento amoroso e amizade? Com quem que você merece investir cinco horas do seu dia e com quem que não merece nem cinco minutos da sua semana? A regra dos cinco que eu falo. Com o que você deveria gastar cinco horas e com o que você não deveria gastar nem cinco minutos? As pessoas com as quais você se conecta moldam a maneira como você pensa. Elas moldam pela repetição, pelo comportamento delas. E é isso que faz com que você também mude. Se você não for mais forte que o ambiente, você acaba sendo moldado pelo ambiente. Então escolha em que ambiente você estará até que você seja forte para mudar o ambiente. Até que você esteja desse lado aqui, das pessoas que ganham dinheiro no planejamento. Eu falo muito sobre isso aqui, de maneira direta ou indireta, mas eu falo muito sobre esse grupo aqui. Esteja nesse grupo para ajudar esse grupo. Nuno Conrado Adolfo, espero ter ajudado você no esclarecimento desse conceito. Em que grupo que você quer estar? É uma escolha. Grande abraço e até a próxima aula.